Seguinte meus queridos, hoje estamos aqui com a máquina diferentona do Minecraft, a máquina que simplesmente faz com que todos os mobs se transformem em mobs mutantes. A gente vai colocar simplesmente o spawn do mod juntamente com alguma coisinha diferente, um elixir diferente, e simplesmente esse mob vai se transformar em um mob mutante. Você quer ver como serão os mobs mutantes? Fica até o final do vídeo, que você com certeza vai adorar. E galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? Hoje meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft para vocês. O negócio vai ser complicado, complicado, porque o Cole está no meio, quando o Cole está no meio, sempre tem alguma coisa. O que está acontecendo aqui minha gente? Sabe o que está acontecendo aqui, Cole? O que está acontecendo? É o Tobias, amigo. Esse é o Tobias. Ele veio te dar oi, lembra dele? Ele está raspando a cabeça no chão, Fenex, não está legal. Você lembra do Tobias? Ele morreu na série de SCP, ele virou um esqueleto. Mas por que agora ele está inteiro de novo? Não estou entendendo. Ah, é porque eu trouxe ele de volta, menino. Meu Deus, o Fenex mexe com essas coisas, gente, que traz a pessoa de volta à vida. Isso não pode não, viu? Sim, é transmutação humana. Troca equivalente. Bom, simplesmente, meus queridos, a gente tem vários elixires aqui, né? Esse elixir é um elixir X, que simplesmente faz com que os mobs se transformem em mutantes, entendeu? Sim, nasceu as meninas super poderosas. Ô, eu vou colocar aqui, então, ó, o mob, que é o esqueleto, né? E aí a gente vai jogar um elixir aqui dentro, entendeu? Vou jogar lá o elixir lá dentro. Então, agora é muito simples. Ô, Fenex, já vai ficar esperando aí na saída do negócio? Vai? Eu não. Vai? Ó, em teoria, o mob... Pera, pera, pera. Ele vai vir mutante, certo? Exatamente, vai ser um esqueleto mutante. Eu vou até pegar um escudo aqui, menino, porque, meu Deus do céu, ele vai vir todo bimbado. Me dá também, me dá também, mano. Para dos águas e dos mordes do joguinho, que não pode. Pronto. Oxi. Ah, eu tô vendo ele. Galera, tá ali... Ah, tá tirando em mim a direção. Ferrou, ferrou. Peguei. Ah, ele tá tirando em mim, o que eu faço? Não sei, ele dá muito dano. Eu tô envenenado. Quente, o escudo não defende. Galera, eu tô envenenado. Ele tá louco. Olha aquele esqueleto, gente. Meu Deus, galera. Gente, escudo. Ele matou Tobias. Ele mata tudo. Ele não erra. Não. E, gente, outra coisa também. Ele não morre pro sol. Caraca! Caraca! Pô, não adianta correr. Ele não erra. Ele não erra. Ele é implacável. Ele é implacável. Meu Deus, calma lá, calma lá. Eu tô quebrando a máquina, gente. Pera aí. Eu tô quebrando a máquina. Pô, vai parar de funcionar a máquina aí, menino. Ele explodiu, mano. Pera aí. Ele soltou vários pedacinhos, né? Você viu? Será que dá pra montar ele de novo? Olha aqui. Eu acho que ele... Cuidado que ele reconstrói, viu? Ó, dá pra montar ele de novo. Mas não vai montar ele não, pelo amor de Deus. Galera, que loucura, mano. Esse daí. Esse foi o primeiro mob, galera. Tem outros mobs aqui que a gente pode construir. Vamos lá, então. Vou pro próximo já, gente. Pra gente mostrar pra vocês o mais rápido possível. Agora, eu queria ver como seria um zumbi mutante. Zumbi mutante até que é normal, né? Eu já vi vários. O zumbi mutante não é aquele que parece com o Hulk? É tipo esse. É tipo... Exatamente. É tipo um zumbi fortão. Então, ó. Vou tacar aqui dentro o spawn de zumbi. E aqui dentro eu taco o elemento X, como diz o Gabriel. Tá ligado? E assim nasceu as meninas superpoderosas usando seus superpoderes. Isso aqui não podia ficar abaixado, não, galera. Isso aqui é um problema. Isso aqui tem que tomar cuidado. Tá, vai. Vou abaixar a lâmpada aqui. 3, 2, 1 e... Plim! Meu Deus, tá ali o zumbi mutante. Gente, ele tá vindo pra cá, né? Eita, meu Deus, o que é isso? Olha isso. Ele grita agora, né? Ele grita. Vem. Ele dormiu. Vem. Eita, peraí. Meu Deus, o que foi isso? Eu vi. Oh, é meme, é meme, é meme. Defendi. Nossa, o escudo defende. O escudo defende. Olha isso. Não, Gabriel. E nós dois, x1 contra ele. Vai. X... Ah, ele me jogou pra cima. Vai, vai, vai. Eu quero buraco, eu caí no... Eita, bexiga. Meu Deus do céu. Tá, ele tá vindo na minha direção. Ferrou, gente. Ferrou. Ferrou. Tá vindo na minha direção. Deixa eu comer um pãozinho aqui. Esse aí também é bolado, galera. Ô, co, se eu não me engano, esse aqui tem três vidas. Tipo, a gente mata ele, ele acorda, aí mata de novo, ele acorda, aí mata de novo, ele acorda. Vai, Fereque. Vai, Fereque. Vai, Fereque. Não vai ter jeito. Ah, defendi. Fendi. Defendi com o escudo. O Gabriel tá conseguindo defender. Ah, ele é com o escudo, mano. Que que é isso? Eita, escudo defende. Eita, jogada. Eita, meu Deus do céu. Gente, que eu roubei, não vai ter jeito. Matei. Pô, você sabe que eu roubei não matei ele, né? Então, amiga. Ah, ele morreu sim. Ah, morreu? Mas ele volta. Ah, eu pensei que ele ia ficar, ele ia voltar. Ele não voltou? Ele não vai voltar? Cadê? Ele caiu em algum lugar. Não, não voltou não. Voltou não, mano. Suave, suave. Então, já podemos ir pro próximo. Gabriel, me empresta esse martelo. Não funciona. Você quer? Funciona sim. Que isso? Esse martelo é muito poderoso, esse martelo. Amigo, ele dá 9 de dano. É, mas o problema é a martelada no chão. Cadê? Cadê? Me deixou de gastar aqui. Olha, que legal. Como é que usa? Mudou direito. Ai! Vai, ataca aí. Ataca aí, velho. Vai. Para, mano. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, Bob. Minha nossa senhora. Deixa eu ver qual que dá pra gente usar aqui. Mob. Próximo, Bob. Próximo, Bob. Próximo, Bob. Gente, agora eu acho que eu vou criar um snowman. Pera. Ah, o snowman é do bem, se eu me lembre. Ele é do bem. É. Na verdade, é basicamente um snowgolem com o elemento X. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. A cabeça de abóbora juntamente com a neve. O bloco de neve. E aqui do outro lado a gente coloca o elemento X. Vamos lá, então. Você viu que nesse mod tem o elemento Y e o elemento Z também? Meu Deus, será que tem alguma diferença? Não sei, amigo, mas tem o elemento X e o elemento Z. Um deles que é os meninos superpoderosos. Faz sentido. Vai! 3, 2, 1 e... Do bem? Que bonitinho! Vamos deixar ele aqui pra ele ajudar a gente a proteger. Ele é do bem? O nome dele é... Porque o nome dele é Gabriel. O nome dele é Gabriel. É Gabriel. É eu dois. Colocaram o nome dele de Gabriel. Agora ele é do Gabriel. Toma, Gabriel. Seguira. Mas assim, ele vai proteger o Gabriel, não é isso, gente? Olha isso. Va, ele me segue. Vamos deixar ele aí pra ele atacar os bichos. Faz sentido. Faz sentido. Vamos colocar o próximo. Vamos colocar o próximo daquele jeito, mano. Deixa eu ver o que dá pra gente por aqui, ó. Vou colocar nesse momento o Creeper Mutante Meu Deus, será que ele vai dar uma explosão Tipo, Megatônica? Explode quando mata ele E ele explode quando bate também E ele solta o BB Creeper Então eu coloquei ali, peraí Agora eu vou colocar o elemento X aqui Vamos lá, então 3, 2, 1 e... Ataquei ele, ataquei Mano, olha o tamanho desse Creeper Meu Deus Ele vai explodir a máquina Que coisa quebrou a máquina Sai daí, sai daí Que ele vai explodir a máquina Meu Deus, olha o tamanho Ele tacou o espelho Olha o tamanho desse Creeper Minha Nossa Senhora Deixa eu atacar ele O Junior tá vindo, o Junior tá vindo Vem, vem, vem Meu Deus E ele dá a cabeçada Errou Olha esse, ele taca o BB Morri, morri Ele tem o BB Creeper Minha Nossa Senhora Vou tentar atacar ele na lava Cadê ele? Creeper? Creeper? Cai no buraco, é uma trouxa Otário, deixa ele aí, deixa ele aí Vambora Vambora Se eu der que eu arrobaei agora Não, não que eu arrobaei não Se der que eu arrobaei O bichinho morre ali É, o meu filho é que morre Tá louco? Não pode, ele vai arrojar nós Ele quase quebrou a máquina Ele quebrou a sugar box aqui Dos elementos X Botei no lugar Galera, agora a gente vai mesclar Dois mobs, tá ligado? Ai meu Deus Uma aranha Quem tem aracnofobia aqui? Ninguém Só um pouquinho Tá Aranha e um porco Gente E aí a gente vai juntar com o elemento X Então 3, 2, 1 Coloquei o elemento X ali É isso Só deixa eu comer um pouquinho aqui E vamos lá 1, 2, 3 E Deu certo Gente, o negócio já tava ativado O negócio já tinha ido Que da boca Espera aí Mas ela ataca Como é que funciona? Ela é do bem? É do bem Dá um tapa nela aí, amigos Toma, pra gente testar Bate tu Mano, eu tô com o efeito Eu tô envenenado, é isso? Não tô entendendo Por que eu tô com esse efeito É da flecha do esqueleto Pique Benito Pô, ela é do bem O Gabriel bateu no porco-aranha Parece que não Eita, eita O cara tá atrás do Gabriel O porco-aranha Exatamente É o porco-aranha Meu Deus Vou cair no buraco Gabriel, tudo bom? Eita, vai matar Meu Deus, socorro Socorro Já matou o Gabriel Vamos colocar o próximo? Vamos colocar o próximo? Eu tô nem vendo Tô nem vendo Olha só O bicho atrás do Gabriel aí Já vou aqui, meus queridos Colocando o Enderman Mano, o Enderman é muito bolado Ah, o porco-aranha me prendeu na teia Ele é chatinho mesmo Ele é chatinho nesse sentido Ó, vou colocar aqui o elemento X E aqui eu vou colocar o Enderman Galera, será que o Enderman é bolado? Na verdade, eu lembro Eu lembro de já ter invocado o Enderman Mas eu só lembro quais são os poderes deles 3, 2, 1 Ele tem uma mão Gente, o Enderman tá ali Ele tá ali, ó Será que ele é do mal? Ah, ele é do bem Não, é do bem o escambau Olha isso Mano, ele tem quatro braços Ah, ele me deixou cego Mano, ele pega bloco e taca na pessoa Vai atacar ele Vai, ó Ataca ele Vai Meu Deus, o que que é isso? Ele fez clone Ele fez clone Socorro O que é o certo? É esse aqui, ó Tá vindo atrás de mim Não era o certo Achei Morri, morri Morri Eu achei certo É muito poderoso, velho Eu sei como elimina ele, Cole Eu bati na aranha sem querer Eu ia me matar aí O aranha é muito forte O porcaria matou Galera, não vai ter como Vou ter que dar o barra aqui Eu roubo aí aqui Senão o negócio vai dar Ó Eu roubo aí, por favor Olha isso, gente Ele pega a pessoa Leva a pessoa lá em cima E a pessoa cai Não Vai Que eu roubo aí Foi Ele vai explodir Ele tá explodindo Olha isso Fica longe dele Cheguei perto Eu sualei Não acontece nada, gente É suave Lógico que acontece Quando tu chega perto Dá dano Tudo bem Tudo bem Vamos para o próximo Bora, bora, bora Que eu já quero ver Qual será o próximo Mano, eu vi aqui um negócio Com obsidia Obsidia? É o golem mutante? Como assim golem mutante? Bedrock, menino É o golem de bedrock Provavelmente Vai Deixa eu Calma lá Calma lá Vamos lá Deixa eu colocar isso aqui E isso aqui Parece mentira Tá, agora eu vou lá E coloco o elemento X Vamos ver 3, 2, 1 E Saiu alguma coisa aí? Não Então, amigo Eu acho que golem de bedrock não existe Será que não existe? Foi agora? Mano, eu não tô entendendo Por que que não tá Apareceu Apareceu Tá aqui, ó É isso aqui? Esse é o bicho, galera Ele é intangível Ai, ele Ó Ele não leva dano Gente, nada Por que que ele bateu? Ai Vai me bater, menino Gente, ele não morre É E como é que bateu ele? Ele é imbordível Será que ele briga com algum mutante? A gente pode fazer esse teste, hein? Vamos fazer esse teste agora, nesse momento? Acho que ele briga Acho que ele briga Ali, ó Ah, é a mão do Enderman Ele bate em você? Não, Piel Eu vou matar eu Peraí que eu vou revocar Pois nem querer Joga um elemento X no Gabriel Vem cá Gente, eu... Meu Deus Olha o tamanho Ferrou Caraca, ele apareceu já Ferrou Ele jogou elemento X Foi pro gol Você está... Ele jogou elemento X Ele atacando Ele está brigando Eita, mas meu Deus Oxe, ele morreu O Goley matou O Goley matou ele Eita, vai matar de novo Vai matar Que? Matou de novo O Goley é muito forte Deixa ele protegendo a gente Não, ele está protegendo hard a gente, mano Melhor coisa Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Morreu Mas ele não morre nunca, gente Já matou três vezes Acho que agora é a última vida dele Acho que agora é a última Vai, vai Morreu Morreu Boa Morreu Ele dropou uma coisa aí Isso aqui é como se fosse um coração dele Não sei o que é isso, não É um cacto Não sei o que Come aí Vamos, próximo Galera, agora a gente tem um Wither Skeleton Vamos ver como seria muito um esqueleto Ai, bicho do Nether não dá certo Pera aí Deixa eu levantar essa alavanca aqui, né Para não dar caca de novo Então vamos lá Bicho do Nether Agora vai começar os bichos do Nether Minha nossa Bicho do Nether não dá certo Elemento X Vamos lá Se ele tiver um arco vai ser roubado, hein Ele não usa o arco, ele se espalha Olha ele aqui Meu Deus Ele tem chifre Meu Deus, ele tem chifre Eita Parou Que que é isso? Que que é isso? Olha o Nether Olha o Nether Ele jogou coisa Ele jogou coisa Mano, olha o tamanho desse bicho, meu irmão Olha o tamanho disso Tá dando pra defender, Biel? Eu tô atrás do Gabriel Meu Deus Morreu Mas que que é isso? Ele lançou o negócio de fogo Ele joga fogo Ele dá muito dano Ele dá muito dano Eu vou acabar com ele, calma Ai Mano, olha o Golem O Golem parou de bater nele Eu acho que eu já vou invocar o próximo da real, mano E aí, que que vocês acham? Meu Deus Ele subiu na arco Meu Deus Ele subiu na arco Gente, eu acho que já dá pra a gente tentar invocar um Blaze O que que vocês acham um Blaze mutante? Ai, meu Deus Mas já tem outro aqui Não tem problema Eu quero colocar tudo de uma vez Vou colocar esses bicho pra brigar tudo do Nether De uma vez só Eu nunca vi um mutante Blaze, mano Mano, como seria um mutante Blaze? Calma aí, mantém ele longe, só pra conseguir O Gabriel morreu Vamos ver É difícil Vamos ver Eu tô trazendo ele pro Golem Meu Deus Nossa, é muito grande Meu Deus Não era pra eu ter feito isso Olha esse Blaze mutante Como é que funciona Ele atacando bala de fogo Ele atacando bala de fogo Gente, ele tem gravidade própria Ele puxa a gente Ele pegou Ele me pegou Ele me segurou Sim, ele tem tipo a gravidade dele mesmo Socorro O Enter Skeletor tá tentando matar eu Socorro Eles tão brigando? Não Boa Olha Boa O Enter Skeletor explodiu Ele matou Mano, não é possível Ele criou um filhotinho ali, pô Aqui, olha Aqui, olha Mano, ele matou o Enter Skeletor Gente, vai ter que roubar aí Que roubar aí Não, que roubar aí, mano Que roubar aí Ele vai destruir a máquina Vai, foi Eita Ele não morre Gente, ele não morreu não Ele explodiu Ah, ele morreu sim Você explodiu ele Mano, morreu? Ele explodiu? Ele tinha explodido Ele demora pra morrer Nossa, que bicho tenebroso, velho Esse aí é da hora Amigo, olha aqui O que que é isso? Acabou, né, Co? Acabou, né? Ele conseguiu o capacete Ô, Gabriel, tá conseguindo os poderes dos bombes Olha aí, ó Ele dá rei, esse capacete Tá Vamos pro penúltimo, então Que vai ser esse roglin Roglin Eu não sei Ai, menina Eu sei o que que é isso Roglin O que que é isso? É o porcão É o porco gigante do Nether É, ele é grande Agora que se a transformar ele em mutante Acho que ele ia ficar gigante mesmo Vai, elemento X Como seria o roglin Meu Deus Galera Galera É aqui do Fenex aqui Meu Deus Que poder da hora Olha lá, olha lá Ah, ele não vai fazer de novo Ele quebrou toda a máquina Eu conserto Ele quebrou a máquina, Fenex Que susto Mano, ele deu uma chifradão Socorro Não, 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 não Não, 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 não Socorro Eu gostei muito desse poder dele Que ele bate e faz uma onda loucona no chão Mano, é muito louco mesmo, velho O veio é gigantão Aí ele joga pra cima Ele vai querer me jogar pra cima Ele é muito poderoso, galera E ele vai quebrar tudo aqui Tira ele daqui, galera Ai, eu tô atraindo ele pra loja Ele matou Nossa, ele droga bastante carne aqui Quem quiser, ó Vai pro último, pra fechar com chave de ouro Daquele jeito, gente Meu Deus, o último vai ser um shukar Peraí, aquele bichinho lá que toca a bolinha Que flutuou O que será que ele vai fazer? Será que ele vai lançar a gente lá na lua? Meu Deus Ele vai jogar um milhão de bolinhas por segundo O Gabriel usando os poderes do Enderman Gabriel Eu juro que eu vou parar Gente, ele tá aí? Ele apareceu Nossa, que isso Ele parece um aranha gigante Meu Deus Ele fica como se não fosse nada Aí você chega perto Bom dia Olá Ele tá dormindo Olá Eita Que bicho feio, velho Que que é isso, meu irmão? Sabe o que ele parece? Com aquele SCP do Garfield Será? Oxe, que é isso? Errou Olha isso, mano Que que tá acontecendo? Como é que ele desvia disso? Não tem como Vai Eu tô morrendo só Eu tô desviando Morri Olha só, meus queridos Queria falar pra vocês Que este vídeo já ficou por aqui Espero de verdade Que todos vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E se inscreve no que é muito importante Oba, turma Falou dos mobis mutantes Voltando pra turma Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau